Em 2009, comemoramos 25 anos de Movimento Sem Terra. O MST surge ocupando latifúndios. Ao longo deste tempo, foram realizadas mais de 2.500 ocupações por cerca de 370 mil famílias hoje assentadas. Atualmente, há cerca de 900 acampamentos com 150 mil famílias sem terra no Brasil, lutando por terra, justiça social e soberania popular. Desde o seu início, o MST organiza cursos para militantes e dirigentes. Em 1996, surgiu a necessidade de ter um espaço que pudesse fortalecer o processo de estudo, articulação e intercâmbio entre as organizações de trabalhadores do campo e da cidade que lutam pela transformação social. Começa a ganhar forma a ideia de construção de uma escola nacional. O pontapé inicial foi as fotografias do Sebastião Salgado, que ele fez uma doação para o movimento, para que esses recursos fossem para a construção da escola. A campanha de construção da escola teve início em 1997 e contou ainda com a contribuição de José Saramago e Chico Buarque, que juntamente com Sebastião Salgado, doaram os direitos do livro e CD Terra, que foram vendidos por grupos de amigos e organizações em todo o mundo, e junto com a solidariedade de milhares de pessoas, garantiram os recursos para a construção da escola. Aqui é o refeitório. É, essa parte aqui e essa aqui. Vai ter capacidade para 200 pessoas sentadas. Meu nome é Noé, eu sou do estado do Maranhão. Eu estive aqui na Brigada na construção da escola, pelo estado, e foi muito importante nesse processo de construção, porque a gente via a solidariedade de construção de um espaço que ia servir para a formação da militância do movimento, para a continuação dos cursos formais. A fim de organizar as suas práticas pedagógicas, a Escola Nacional considera várias dimensões para o seu processo. O estudo, o trabalho, a organicidade, as relações humanas, a cultura e a arte. Eu sou a materialização, a personificação da força. E meu objetivo principal é meiar entre vocês e eles. Por isso, por isso, e nada mais que o meu trabalho. Não entra na cabeça da mídia que o povo trabalhador é pobre, no caso camponês, trabalhadores sem terras, possam, de maneira autogerida, construir com apoio nacional e internacional, com solidariedade de classe, possam construir uma escola em que as pessoas compareçam, os membros dos movimentos, de outros movimentos sociais do Brasil e do continente, para estudar. Várias são as temáticas estudadas e debatidas na Escola Nacional, desde filosofia a direitos humanos, passando por história, agroecologia, cultura, sociologia, questão agrária, educação, entre outros. Para fazer valer o princípio da participação igualitária de homens e mulheres, a escola, desde o seu início, tem um espaço especial para as crianças sem terrinha, filhos de militantes que vêm estudar. A ciranda Sassi Perere. No dia, cada dia da semana, a gente trabalha com tinta, lápis de cojo, de cera, colagem. E hoje a gente está fazendo um painel que abrange todos os materiais que a gente usou, então, no início da semana. O meu nome é Jefferson, sou militante do MAB, já faço parte da organização há mais de três anos, e eu fui indicado para fazer o curso de teoria política. A gente foi dividido em oito núcleos, e cada núcleo tem uma tarefa diferente contra a outra. A gente foi dividido em oito núcleos, eda, e cada núcleo tem um caixão. Os trabalhos militares que nós fazemos obtenemos mais conhecimento sobre agroecologia, sobre a produção, então considero que é muito importante e sei que nossas organizações esperam muito de nós para que podamos levar isso à prática, poder ir a reproduzir todo esse conhecimento e de igual maneira buscar, construir alternativas a nível interno com todas as bases e fortalecer nossas organizações. Buscando resgatar o sentido internacionalista da luta e da organização da classe trabalhadora, a escola organiza também vários cursos e atividades com caráter latino-americano e mesmo de outras partes do mundo como é o caso do continente africano. É um privilégio muito grande, pelo menos para nós, as pessoas que estamos aqui a participar, nesta formação. Temos um montão de problemas que estão em nossa frente, que dependem da nossa capacidade, da nossa acumulação de conhecimentos para conseguirmos fazer uma transformação. e com esta escola, a Escola Florestan Fernandes, com a capacidade que tem, não é fácil, muito difícil juntar 19 países e 63 organizações de diversos países que tem, cada país tem a sua cultura, a sua tradição. Então, todos nós temos que sustentar esta escola, não é a escola do MST, é a escola dos povos de América Latina. E com isso compartilha o que dizia Virginia. Então, isso de patrimônio da humanidade é efetivamente certo. Isso é realmente o único lugar e se tornou um referente para todas as luchas do continente. A primeira vez que vim ao Brasil era em 1983, quando eu conheci o seu grande Florestan Fernandes, que era um enorme prazer para mim e me mostrou um grande futuro para todos vocês. Que os homens têm grande capacidade para sonar, mas apenas nós somos capazes de fazer realidade esses sonhos. e não podemos pedir a outra pessoa que os faça realidade por nós. Temos que ser cada um de nós, os que temos que arriesgar, talvez até a própria vida, se é necessário para fazer realidade o que queremos ver em nossos povos. Por isso que não se separa o momento de luta do momento da formação. Há um momento de lutar e outro momento de formar. O momento de luta é o momento mais rico na formação. Evidentemente que tem aprofundamento, como vocês estão fazendo aqui, como tem a Escola Nacional, aprender a teoria, compreender a teoria e assim por diante. Música 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 Eloísa nos disse um dia que com a inauguração da escola, seu pai, Florestan Fernandes, retornava a suas três casas. Música Retornava a primeira casa, a casa do saber. Música Retornava, enfim, à sua terceira casa Aquela onde fixou morada em seus mais fervorosos projetos Retornava à casa do socialismo Ao socialismo da solidariedade internacional Que tornou financeiramente possível a construção desta escola E mais ainda, ao socialismo do trabalho das brigadas anônimas de Sem Terra Que tijolo a tijolo garantiram a construção desta escola Hoje, como naquele dia em que começamos a construção Temos a certeza de que esta é uma escola do povo Da classe trabalhadora de todo o mundo Dezenas de homens e mulheres passam por aqui E com suas palavras, seu trabalho, suas árvores plantadas Participam desta construção Já somos vencedores Mas mais gente, muito mais gente está por vir Esta escola de terra e cimento apenas começou Tem que crescer para dar conta de tamanho desafio Seguir é apenas uma tarefa para quem nasceu Sabendo que nunca deverá parar A mãe até pensa, nós trabalhadores Pelo tempo, julho e brilho, nossa força nos leva a edificar Nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular Pátria livre e forte, construída pelo poder popular